Edgar Nascimento, irmão Meu favorito silista Olha, vou passar lá e fazer o cabelo Que só você faz milagre Neste cabelo É isso aí, Renato Repórter Show com o Dr. A Salão Edgar Nascimento E N Hair, o melhor salão Dos artistas, né? Melhor, valeu, abraço Edgar Estamos indo aí no salão, valeu parceiro Até mais, tchau